Tchau e benvenuto, benvenuto a uma nova lezione di italiano com música. Bem-vindo, bem-vinda a uma aula de italiano com música. Eu sou Ana Paula, professora de italiano para falantes de língua portuguesa. E, como você bem sabe, quem escolhe a música ser analisada são vocês. Lá nos stories do Instagram, vocês tiveram duas opções essa semana entre as músicas. Volare, no Blu de Pinto de Blu, de Domenico Modugno. E Caruso, de Lucio Dalla. Olha, nunca foi assim competitiva essa escolha. Quase teve empate, isso é inédito, isso é inédito. Vocês ficaram muito divididos e quem votou em uma depois me escrevia em particular. Ah, mas eu queria outra também. Enfim, mas teve uma ganhadora. Teve uma ganhadora que ganhou por pouco e é a música que nós vamos analisar hoje. E a ganhadora é... Volare, no Blu de Pinto de Blu, Domenico Modugno. Então, vamos já estudar essa música frase por frase, o que ela quer dizer. E como essa música todo mundo conhece, está na boca de todos. Então, e eu sou a prof que diz sempre, né? Dá a cara a tapa, vai e fala. O português e o italiano são línguas parecidas. Então, vai, faz aquele bem bolado lá. Tenha segurança, né? Porque isso ajuda muito a ter segurança. Então, já que é assim, a gente não vai só estudar. A gente vai cantar juntos, pode ser. Eu não vou pagar mix sozinha, então você vai me ajudar nessa? Você vai cantar junto. Por quê? Essa é uma música que eu acho que é muito difícil a gente declamá-la, né? Declamar a música ou ler simplesmente. Porque ela está tão assim arraigada na gente que a gente... Eu já com as outras músicas eu tenho dificuldade em ler durante as aulas. Eu li meio cantando. Então, vamos ver o que vai sair aqui. Lembrando somente que se você quiser baixar gratuitamente o arquivo PDF com a letra e a tradução, ou seja, com o texto, ela traduzione. Basta clicar no link que eu vou deixar aqui, em algum lugar, na descrição deste vídeo. E aí você baixa e depois pode ter a oportunidade de estudá-la depois. Então, vamos lá. Vamos começando aqui. Ah, só um outro detalhe que eu queria dizer. Que é o seguinte. Nesta música, vocês vão notar a presença de muitos verbos no tempo passado, chamado passado imperfeito. Ou seja, quando você costumava fazer alguma coisa, alguma coisa não conclusa, não concluída. Ou alguma coisa que você fazia contemporaneamente com outra situação, né? Tipo, vou explicar aqui. Eu... Deixa eu ver. Eu... Cozinhava enquanto eu cantava. Sabe? Ai, foi bem fraquinho o exemplo. Mas é esse nosso tempo verbal no passado, né? Eu fazia, eu cozinhava, eu cantava, eu bebia, eu trabalhava, eu estudava, tá bom? Então, tem muito aqui, nessa música, tem muito esse tempo verbal. E outra coisa, tem também muito advérbio de lugar, de lugar. Tipo, em cima, embaixo, ao lado, na frente, atrás. Então, você vai aprender... São os pontos fortes aqui dessa música. Vamos lá. Começando pelo título, Nel Blu de Pinto de Blu. Nel Blu de Pinto de Blu. Ah, e antes também de começar, se inscreva aí no canal, procure nas redes sociais, deixe seu comentário, deixe o seu like. Isso ajuda muito, muito, pra que eu possa continuar fazendo esse trabalho aqui na internet, tá bom? Vamos lá. Nel Blu de Pinto de Blu, Nel Blu de Pinto de Blu, né? Volare, volare, é o verbo voar, é o verbo no infinitivo. Volare, igual a voar. Nel Blu de Pinto de Blu, que significa? No azul, pintado de azul. Olha só a palavra blu, azul. É como no inglês, né? Quer dizer, a fala, assim, a pronúncia é como no inglês. No inglês, a escrita é diferente, mas no italiano, lembre-se de uma coisa. Se o italiano fala de um jeito, você tem certeza que a escrita é daquele jeito. Se, digamos que na língua italiana, a palavra azul se escrevesse como se escreve azul no inglês, né? Como é no final? É, assim. Digamos que o italiano diria Blu, é. Tá, não significa que o italiano falando inglês vai falar Blu, é, tá bom? Estou dizendo no italiano, na língua italiana, o italiano fala como escreve. Então, é Blu, porque é azul, é Blu, B-L-U, azul. De Pinto, o que é de Pinto? De Pinto. Estranho, né? Como palavra, assim. De Pinto é o pretérito do verbo dipingere, ou seja, pintar. Tá? Então, aqui, o que que significa isso aqui? Significa, no azul, pintado, pretérito, né? Gente, eu tava dando uma olhada no vídeo, e uma parte ficou sem som, bem a parte que eu estava mostrando, a diferença das tonalidades de azul, visto que a música é nele Blu, de Pinto é de Blu, né? De azul. Então, olha só, no italiano, quando o Blu é o azul escuro, tá? Blu é o azul escuro, que é esse terceiro quadradinho que vocês estão vendo aqui. Aí, este primeiro aqui, se chama Celeste. Celeste, que é o azul bem clarinho. E la Via di Mezzo, né? Que não é nem aquele clarinho, nem aquele escuro, é Azzurro. Como a Nazionale Italiana de Caliço, né? De azul, então nós temos o Celeste, que é aquele azul clarinho. Temos o Azzurro, que é a Via di Mezzo, né? E temos o Blu, que é o azul escuro, que é sobre o qual fala aí a música, no Blu, de Pinto é de Blu. Então, vamos ver aqui, começando aqui. Ah, e outra coisa que eu queria dizer. Olha aqui o nome dele, do cantor e compositor. Domenico, Domenico Modunho. Olha só esse Modunho aqui, essa palavra Modunho. Toda vez que no italiano você ouvir este som NH, tenha certeza que a escrita, que ali na escrita você vai ver um GENE. São raras as palavras em que se pronuncia o GENE como GENE. A gente pode até entrar nessa questão numa outra ocasião. Então, na maioria das vezes, quando você vir, quando você estiver lendo italiano e vir o GENE, tem o som de NH, tá? Então, aqui é Modunho, Modunho, né? A palavra é GINOMO, a gente fala GINOMO. No italiano é a mesma palavra, mas se diz GINOMO, tá? É isso. E nós vamos ver aqui nesse primeiro verso, veremos já esse GENE de novo. Olha aqui. Tô com vontade de cantar, mas eu vou poupar o ouvido de vocês, ou não? Se cantar comigo, eu canto. Se eu começar a cantar, você vai cantar também, tá bom? Olha aqui. Não vou cantar. Penso que um sonho assim, não retorni mais mais. Me dipinguevo le mani e la faccia de blu. Poi, de repente, venivo dal vento rapido. E cominciava a volar no céu infinito. Olha aqui. Penso que um sonho così, não retorni mai più. Penso, do verbo pensare. E eu penso. No caso, eu penso, mas mais apropriado é eu acho, tá? Quando você quer dizer no italiano, eu acho que não sei o quê. É penso, penso que hoje fa caldo. Hoje está calor. Então, penso, é penso ou acho. Então, aqui, acho, eu penso. Acho. Que um sonho assim, olha o quê. Tá vendo o quê aqui? Cadê o mouse aqui? Não dá pra ver. Tá, tá vendo esse quê? É C-H-E. Essa é uma outra dica aí da escrita do italiano quando você estiver lendo em italiano. Quando você vir C-H-E, o som é que. Significado mesmo aqui no português. Penso que. Acho que. Tá bom? Acho que. Então, o significado é o mesmo, somente a escrita que é diferente. E a pronúncia também é a mesma, né? Só que a escrita é com C-H. Escreveu com C-H? Som de quê? Acho que. Um sonho. Olha aqui um outro G-N. A palavra é idêntica ao nosso sonho, ao sonho em português. Só que a escrita é com G-N. Tem G-N? Som de G-N-H. Então, um sonho. Acho que é um sonho. Assim, così. Não retorne mai più. Não retorne nunca mais. Literalmente, mai più. Mai é nunca. E più é mais. Nunca mais. Mai più. Mai più. Tá? Ou seja, ele teve esse sonho e ele acha que ele nunca mais vai ter um sonho desse tipo. Agora, ele vai começar a contar o sonho e você vai notar ali o verbo no imperfeito, né? No tempo passado, imperfeito. Olha aqui. Ele diz assim. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Pintava. Mi dipingevo. Io dipingevo le mie mani. Eu pintava as minhas mãos. Pintava. Tá? Uma coisa, um detalhe. Quando você quiser usar o verbo neste tempo passado, quando você quiser usar no imperfeito e você estiver falando sobre você, o verbo terminará com vo, com o, né? Pintava. Eu pintava. Io dipingevo. Eu estudava. Io studiavo. Eu trabalhava. Io lavoravo. Tá? Então, se você souber qual é o verbo pra usar em se tratando de você, falando de io, é só você saber qual é o verbo e aí conjugar, né? O final é sempre avo ou ava. Tá? É interessante que até os meus filhos, às vezes, né? Quando eram menores também. Mas, às vezes, acontece até agora, quando eles querem falar em português de alguma coisa que eles faziam, aí, às vezes, eles terminam com o, o verbo em português. Eles falam, né? Ah, eu estava brincando. Em vez de dizer, eu estava brincando, eles falam assim, eu tava brincando. Eu tava brincando. Porque eu tô acostumado que com io termina com o, tá bom? Então, eu pintava as mãos, le mani, plural. Le mani, as mãos. Ela faccia, ela faccia, de blu, de azul. E o rosto, ou melhor, e a cara de azul. Faccia, é cara mesmo, tá? Se você quisesse dizer rosto em italiano, tem outra palavra pra isso, que é viso, viso, viso. Mais chique, né? O rosto e viso. Aqui, viso. Aqui é faccia, é a cara mesmo de azul. Então, este é o sonho. Ele pintava le mani, ela faccia, de blu. Pois, e aí, pois, de improvviso, de repente, de improvviso, de improvviso, venivo dal vento rapido. Este venivo, também, olha só, passado, imperfeto, né? Literalmente, vinha. Mas o que ele quer dizer aqui? Eu venivo dal vento rapido. Vamos lá, literalmente, é vinha pelo vento sequestrado, arrebatado. Rapido, seria sequestrado, né? Mas, neste caso, arrebatado. Então, literalmente, vinha pelo vento arrebatado. Mas, se usa muito esse verbo venir, é, pra, pra, quando no português nós queremos dizer, então, eu era, eu era arrebatado pelo vento, né? Eu era, eu fui. Tá? Então, aqui, é isso que ele quer dizer. Então, de repente, eu era arrebatado pelo vento. Ou, pelo vento arrebatado, né? Pois, de improvviso, de improvviso. Cos'è successo de improvviso? Eu venivo dal vento rapido. O vento me arrebatava, me sequestrava. E incominciava a volare nel cielo infinito. E incominciava a volare nel cielo infinito. E começava. Olha aí, de novo. Incominciava. E começava. Olha, a pronúncia do C-I. Sem o H, é T-I. Com o H, é Q. H ali no meio, Q. Aqui, ó. Assim, é Q. Assim, é T-I. Com o H, Q. Sem o H, T-I. Então, incominciava. E começava a volare, a voar, nel cielo infinito. No céu infinito. Eu sei que tem uma marca aí, né? No Brasil, de alguma coisa lá. De cartão, né? De débito. Alguma coisa assim. Ou de crédito. Eu não sei. Não tô por dentro. Porque isso aí veio depois de 2007. Eu já estava aqui. Mas, a pronúncia, olha só. Significa céu. Cielo. Significa céu. Vocês devem ouvir todos os dias essa palavra. E provavelmente ouvem cielo, né? Cielo. A pronúncia correta é cielo. Cielo. E significa céu. E começava a voar no céu. Então, olha só. Ele pintava a cara e as mãos de azul. Vamos imaginar a cena. Aí, ele era arrebatado pelo vento. E começava a voar no céu infinito. E aí, refrão. Ele não estava voando. Ele não estava voando no céu infinito. Então, ele está dizendo que ele estava feliz. Feliz de estar lá em cima. Lá, laçou. Lá em cima. Esse laçou, ele é assim mesmo. Escrito assim. L-A-S-S-U. Peraí que a latasteira é em português. É um casino. Assim, laçou. Escrito assim. E significa, literalmente, lá em cima. Mas você pode encontrar também a palavra, somente a palavra su. Su, que também significa em cima. Então, toda vez que você ouvir su, laçou. É sempre alguma coisa que está em cima. Então, feliz de estar lá em cima. Aí, ele diz assim. Eu voava, voava, feliz. E eu voava, voava, feliz. Olha o verbo aí. Voar no passado, imperfeito. E eu voava, e eu volava. E eu voava, voava, felice, feliz. Più in alto del sole. O que significa più? Lembra que eu falei mai più? Isso. Então, più significa? Mais. Então, mais alto. Più in alto del sole. É mais acima do sol, né? In alto del sole. Mais alto que o sol. Ou, em cima do sol, né? Mais alto que o sol. Edancora più su. Edancora più su. Eda. Significa e. Ele só tem esse D aqui, porque essa palavra seguinte começa por vogal. Então, pra não ficar, né? Uma palavra, é ancora, o que não seria errado. Mas aí, muitas vezes, os italianos colocam esse D. Isso vai acontecer sempre, sempre não. Sempre que tiver o D, é porque a palavra seguinte começa por vogal. Tá? Então, edancora, edancora, eda, ainda, più su. Mais. Em cima. Lembra que eu disse que su significa em cima? Più, mais, em cima. Então, é volavo, volavo, felice. Più, in alto del sole, eda, ancora, più su. Mais alto que o sol. E ainda mais, em cima. Mentre il mondo, pian piano, spariva lontano laggiù. Olha só. Mentre il mondo, pian piano. Enquanto o mundo. Enquanto o mundo. Você já ouviu essa expressão piano piano? É devagar? É devagar? É devagar? É devagar? É devagarinho? Piano piano é devagar. É lentamente. Tá bom? E aí, a locução piano piano. A repetição da palavra piano forma essa locução que é devagarinho, lentamente. Então, por que que aqui falta o O? Porque acontece, muitas vezes, da palavra perder a última vogal. Pra poder, por uma questão de métrica, enfim. São vários os motivos. Mas a palavra é piano. Como aqui, tem gente que fala, é errado dizer piano piano? Não é errado. Mas tem gente que fala pian piano. Entendeu? Não tem... E aqui na música, por essa questão de métrica, ficou. Mentre il mondo, pian piano, pian piano. Spariva. Spariva lontano laggiù. Spariva. Também está no passado imperfetto. Aquele, né? Eu fazia, né? Aqui, no caso, é desaparecia. Mas por que que está com A no final? Eu não disse que era tudo com O? Não, eu não disse que era tudo com O. Eu disse que quando se trata de você... De você, não. Io. Quando você está falando Io. Sempre que for Io, vai terminar com O. Aqui, Spariva. Era Lui. Era Io. Era Io, olha. Era Io. Não, 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 não era eu. Quindi, finisce com a A, perché parla de uma terça pessoa, de uma coisa, de um Lui, de um Lei. Então, Spariva, porque fala de quem? O que desaparecia? Lontano laggiù. Longe laggiù, lá embaixo. Quem desaparecia? O mundo. Mentre il mondo, Lui il mondo, Spariva. Então, se fossemos conjugar este verbo desaparecer, Sparire, 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 Sparire. Tá? Então, é Io sparivo, Tu sparive e Lui, o Lei spariva. Neste caso, il mondo spariva. Spariva. O mundo desaparecia. Lontano, longe, laggiù. Lembra do la su? Olha o laggiù. É lá? Lá onde? Lá embaixo. Laggiù, la su. Então, quando você vir su em cima, giù embaixo. A palavra pode ser utilizada singularmente. Só ela, sozinha, sem o lá também. Quando você fala no português, ah, tá lá em cima ou tá lá embaixo, você pode falar no italiano. Está lá su ou está lá giù? Quando você quiser dizer somente em cima ou embaixo, você diz su e giù. Tá bom? Então, aqui ele diz. Mentre il mondo, pian piano, Spariva, lontano laggiù. Enquanto o mundo lentamente desaparecia. Longe, lá embaixo. Una musica dolce suonava soltanto per me. Uma musica dolce suonava. Verbo suonare, tocar. Aqui a mesma coisa. O verbo está no passado. Imperfeito, imperfeito. Aqui, pretérito imperfeito. Tocava. E termina com a conjugação é assim. Porque o que tocava, a música, eu suonavo, tu suonave. E la musica suonava, tocava. A música, la música suonava somente para mim. Soltanto per me. Somente para mim. Olha aqui. Se, som de, som de tche. Se é tche. Volare, cantare, nel blu, dipinto di blu, felice di stare lassú. Aí ele fala assim. Ma tutti i sogni nel alba svaniscono per che. Ma tutti i sogni nel alba svaniscono per che. Significa mas. Todos os sonhos. Todos os sonhos. Nós vimos sonho singular. Vimos antes, né? Il sogno. E sogni plural. Tá? O plural no italiano. Normalmente, quando a palavra é masculina, terminada com o. Quando vai ao plural, será, terminará com i. E outro detalhe. Toda vez que você tiver a palavra tutti, tuto, tuta. Sim. No singular também. Toda vez que você tiver tuto, tuti. Tuto, tuta, tuté. Que é o plural feminino. Ou tutti, você vai ter o artigo depois. Como aqui. Tuti e sogni. Ele, ele não diz assim. Tuti e sogni. Embora pareça. Tuti e sogni. Tuti e sogni. Tem sempre o artigo. Algo que você faz todos os dias. Tuti e giorni. Tuti e giorni. Tem sempre o artigo. Por exemplo. Tutto il giorno. Singular. O dia inteiro, né? Tutto il giorno. Tutti e giorni. Todos os dias. Então, quando você tiver tuto. A palavra tuto e as suas variáveis. Você vai ter o artigo depois. Tá? Isso é um detalhe que se você está no comecinho agora. Você vai ver que vai fazer sentido logo, logo. Então, mas todos os sonhos. Quando? Nel'alba. No amanhecer. Svaniscono. Perchê? Esse svaniscono é a mesma coisa do pian piano. Perdeu-o aqui por uma questão gemétrica. Porquê o verbo é svaniscono. Svaniscono. O que é svanire? Svanire é desaparecer. É como um desintegrarsi. Sabe? Desintegrar. Desaparecer pian piano. Sabe? É svanire. Svanire. Porquê é svaniscono? Porque se trata de tutti e sonhi. É o plural. Então, tutti e sonhi svaniscono. Plural, tá bom? Tutti e sonhi svaniscono. Todos os sonhos desaparecem. Se desintegram. Nel'alba. Ou seja, durante o amanhecer. Perchê? Ele diz porquê. Perchê? 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 Perchê quando tramonta la luna, lhe porta con sé. Porque quando tramonta, se põe a lua. Quando a lua se põe. Tramontare é pôr-se. Né? Então, quando a lua se põe, tanto que tramonto, tramonto, o substantivo tramonto é o pôr do sol. Tá, não vou escrever. O pôr do sol, tramonto, ele tramonto. El'alba é o amanhecer. Gente, hoje eu tô, tô, né? Tramonto é o pôr do sol. El'alba é o amanhecer. Aqui, ele está usando como verbo tramontare, tramontare. La luna tramonta. A lua se põe. Então, por que que os sonhos desaparecem com o nascer do sol? Porque quando a lua se põe, lhe porta con sé. Lhe porta con sé. Os leva com ela, consigo. Con sé. Consigo. O que que é esse li aqui? A quem se refere esse li? Aos sonhos. Aos sonhos também está no plural. Lhe porta. Lhe porta. Tá? Os leva. Os leva. Então, está no plural porque se trata de sonhe plural masculino. Tá? Lhe porta con sé. Os leva com ela. Ma io continuo a sonhar. Mas eu continuo. Mas eu continuo a sonhar. Ah, não. Peraí. Em italiano primeiro. Ma io continuo a sonhar. E nel'io qui toi belli. Ma io continuo a sonhar. E nel'io qui toi belli. Mas eu continuo a sonhar nos olhos seus. Bonitos, rindos, rindos. Continuo. Io continuo. Verbo continuar. Io continuo. Olha a sílaba forte. A sílaba tônica é no ti. Io continuo. Tá? Não é? Não será? Nunca. Io continuo. É io continuo. Io continuo. Dillo tu. Forte. Ad alta voce. Diga a você. In voz alta. Io continuo. Io continuo a sonhar. Você. Io continuo a sonhar. Olha o G. Nelli. Olha o negli ali também. O G ali. E aqui é o plural masculino. É nos. Né? No plural masculino. Se não tivesse o nê, que seria no no, seria lhoque, né? Li-oque. Os olhos. Nelli-oque significa nos olhos. Tá bom? Sempre aqui, ó. O GL. O GL tem o som GLH. Do nosso LH. Então, enquanto o N, o GN tem o som do nosso NH, o GL tem o som do nosso LH. Então, continuo a sonhar. Nelli oque tuoi belli. Nos olhos, seus lindos. Ah, mas o italiano fala sempre assim, oque tuoi belli. Não. No italiano existe muito essa flexibilidade. Você colocar o aditivo ou na frente, antes do substantivo ou depois. Mas, logicamente, estamos falando de uma música. Então, literalmente, significa assim. Significa isso. Nos olhos, plural. Nelli oque. Nos olhos. Seus. Bonitos, lindos, belli. Sempre tudo aqui no plural. Olha aqui o CCHI. Oque. Oque. Tá? Som do nosso QI. Que sono blue come un cielo. Trapunto di stelle. Que sono blue come un cielo. Trapunto di stelle. Que são azuis como um céu. Ornados. De estrelas. Decorados de estrela. Olha só aqui. Um detalhe aqui. Então, aqui nós sabemos oque é. Que sono blue. Que sono blue. Sono. Está no singular ou no plural? A chi fala? Gli occhi tuoi belli. Sono blue. Si subintende, si capisce, no? Che si tratta del plurale. Perché? Perché? Perché si parla degli occhi tuoi belli. Al plurale. Giusto? Sono. Gli occhi tuoi. Sono. Blu. I tuoi occhi sono blue. Por que que blue continua blue? Porque nós vimos antes que o título da canção é nel blue di pinto di blue. Ali está no singular. É nel blue. No azul. Por que que aqui estamos falando, né? Uma frase no plural e continua blue? Porque as monossílabas em italiano não vão ao plural. São invariáveis. Então, blue será sempre blue. Não muda. A palavra não muda. Não, não. De jeito nenhum vai ser sempre blue. Tá? A gente vê que está no plural. A gente percebe que ali está no plural. Então, seria azuis por causa do restante da frase. Gli occhi tuoi sono blue. Então, é por isso. Porque é uma monossílaba. Blue é uma sílaba só. Sílaba única no italiano não é invariável. Não vai ao plural. Vai ser sempre assim. Aqui, blue vai ser sempre blue. No plural, no singular. Tá? Então, sempre que você quiser dizer que alguma coisa é azul. Se você quiser dizer que questo cellulare è blue. E, digamos que isso é um celular também. É uma capinha. Questi cellulare sono blue. Sempre blue, blue, blue. Vai ser blue, blue. Invaliável. Que sono blue come un cello tra punto. Estelle, come un cello ornado de estrelas. Volare. Volare. Cantare. Oh. Nel blu degli occhi tuoi blu. No azul. O que mais? O que mais? Aqui, ó. Delio qui tuoi blu. Você? Dos olhos seus azuis. No azul. Dos olhos seus azuis. Felice de estar é quadru. Feliz de estar onde? Quadru. Quadru. Olha ali. A gente vê o la ju. Agora, é quadru. 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 Tá vendo? La su. La ju. Porque ele estava longe. Então, ele fala la. Né? Agora, onde que ele está? Ele está ainda lá em cima, no céu voando? Não está. Ele disse que ele já desceu. Mas, ele está feliz de estar onde? Aqui embaixo. Quá. Quadru. Aqui embaixo. Su. Ju. La su. Uma coisa longe. Distante. Lá em cima. Se ele estivesse falando lá de cima do céu, ele diria... Qua su. Mas, ele está lá embaixo. Agora, quadru. Porque ele está com ela. Tá bom? Então, ele está feliz de estar aqui embaixo. Porque ele já desceu. Porque já não é mais noite, né? L'alba. A portada via. E o seu sonho. Então, ele está lá embaixo, mas ele está feliz. Porque ele está viajando. Está sonhando. Nel occhi de la mata. Nel occhi blu de la mata. E continuo. E continuo. Sílaba tónica no ti. E continuo. A volar feliz. Piú in alto del sole. E continuo. E continuo. A voar feliz. Mais alto. Que o sol. E dancora piú sul. O que significa? Isso. E ainda mais acima. Mentre o mundo, pian piano, se compare. Nel occhi tuoi blu. Enquanto o mundo, lentamente, se compare, desaparece, nos olhos teus azuis. Nos teus olhos azuis. La tua voce é una musica dolce que suona per me. A tua voz. La tua voce. Voce. A tua voz. Olha que engraçado. Voz. Voce. Paz. Pace. Fugaz. Fugace. O que mais? O que mais? Ó. Associa aí, tá? Associa. Terminou ali com z. Pode ser que no italiano vai terminar com ce. Ce. Tá? Então, a tua voz. Porque ele está falando diretamente com ela. Então, é tua. E tuoi occhi. Os teus olhos. Segunda pessoa. Tu. Tá? Então, ela tua voce. E tuoi occhi. É uma música doce que toca pra mim. É uma música dolce que suona per me. Volare. É finito. Mi sa de si. Cantare. Nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giù. Nel blu degli occhi tuoi blu. Felice di stare qua giù. Con te. Con você. É isso. Se gostou dessa música, deixa o seu gostei. Espero você nos stories do Instagram pra música da semana que vem. Aguardo sua contribuição lá na sua votação da música da semana que vem. Se você gostou, compartilhe este vídeo. E a novidade é que domingo, quando se comemora o Dia dos Pais, aí no Brasil, nós teremos, eu vou publicar aqui no canal o show de um tenor italiano. um show que esse tenor italiano fará aí em São Vicente, acho que é São Vicente, isso, em São Vicente, tá? No litoral e será publicado aqui no canal com as músicas, os clássicos italianos em homenagem aos pais, né? No Dia dos Pais. E entre as músicas, entre esses clássicos italianos, teremos também Volare, né? Agora você já sabe do que se trata, você já sabe cantar, agora você vai baixar esse arquivo e vai treinar. E aí, você vai poder cantar também junto ao tenor italiano, tá bom? Bonini, Ezio Bonini. E esse show será também transmitido ao vivo no sábado, às 19 horas. Então, fique ligado que lá no Instagram eu deixo o link pra quem quiser assistir ao vivo. A gravação, por uma questão de qualidade da imagem, será publicada no Dia dos Pais, dia 9 de agosto deste ano, 2020. Será publicada aqui no meu canal. É isso. Te vediamo na próxima lezione. Um bacio. Tchau.